Agora o Digão vai responder aqui as perguntas que vários cagonetes aí mandou Obrigado para as pessoas que mandou E lá na minha página, Digo do Relo Showman Se você não curte, já curte lá, porque no próximo o Digão Responde Você pode aparecer aqui Mais um vídeo novo, mais um vídeo novo Mais um vídeo novo, mais um vídeo novo Aí rapaziada, mais um vídeo novo chegando aí moleque Deixa eu ajeitar aqui, ó Ó, o cenário do Digão é o banheiro, mano Porque tem a luz E já ajuda, entendeu, ó Pô, isso aqui não é para mostrar não, caramba Acabou o papel aí, rapaziada Acabou o papel aí, mas você está ligado, né Você está ligado Acabou o papel na sua casa Lembre-se, se tiver o caderno É nóis Começando mais um vídeo novo Ó, escova o dente Agora eu vou começar a fazer bocejo Para ficar Branquinho os dentes Tchau O Kleber Gomes, ele falou assim Nem vou perguntar Sei que não vou aparecer mesmo Pô, moleque, ó Você podia ter perguntado, ó Você apareceu Você vai aparecer, ó Você apareceu, moleque O Matheus da Silva falou Ajudem Ajudem lá, rapaziada Visita lá, ó Digo, você prefere bolacha ou biscoito Kit Kat A pergunta do Felipe Gonçalves Digo, com quantos anos você começou a soltar pipa? Eu comecei a soltar pipa, rapaziada Quando eu tinha 3 anos de idade 3 para 4 anos Na cidade de Barretos Eu morei em Barretos Para quem não sabe Barretos, São Paulo E quem fazia minhas pipas Para mim Era a minha mãe Um abraço, mamãe A senhora está assistindo esse vídeo Meu amor do céu A senhora sabe que eu tinha mãe Minha mãe que Então, a minha mãe que Levava eu para soltar pipa Ela que encapava meus pipa Deixava eu no ponto de ônibus E ela sabia que eu estava lá No ponto Lá Soltando pipa Porque ela olhava para o pipa Que estava no alto E eu estava lá sentado Num ponto de ônibus Onde eu ficava soltando pipa Que era na esquina de casa Na cidade de Barretos O Caio Henrique Zancheda Qual foi o relo mais da hora Que você tirou? Eu acho que foi Te cortando pela rabiola O Gabriel Ribeiro falou O que te deixa mais feliz Sem ser soltar pipa? Eu acho que é Soltar raia Digam o que você faz Quando acaba o vento Eu abaixo o pipa E o Augusto Beckmann Perguntou Você já chorou de verdade Por causa de Por causa Deu uma pipa? Digo Já, mano Até os meus 14 anos 15 anos Eu chorava Eu tremia O meu coração Acelerava demais, rapaziada O Edson Silva falou E eu digo Você tem carteira De motorista Eita, eu vou lá pegar, moleque Tenho sim Tchau Voltei Aqui, rapaziada Carteira de motorista Do Digão Olha o Digão aqui O Vinícius Araújo perguntou Digo Você esperou Chegar onde chegou? Manda um salve Sucesso Ó, Vinícius É... Eu não imaginei Mas eu acreditei Eu sabia que um dia É... Se eu tomasse uma atitude Eu ia estar melhor Do que eu estava antes Entendeu? Tipo Eu imaginava gravar vídeo Mas eu não imaginava Que... Ia expandir Tá ligado? O Micael Silva Falou Conte uma história Engraçada Que aconteceu contigo Soltando pipa Ah, uma história Engraçada Foi que Nós estava Nosso colega Tudinho soltando pipa No campão E... Isso aí As polícias Chegou pra Tomar nossas linhas Aí o que aconteceu? Nós tudo Começamos a sair correndo Saiu correndo Só que Tinha uma cerca Pra nós passar Essa cerca Nós tinha que Ou pular E... Ou pular Era pular ou pular Aí as polícias Chegando Com a viatura Assim E nós nesse campo E eu não sabia pular Eu era o mais menor Aí rapaziada Eu comecei a correr 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 Aí os policiais Acho que ficou com dó Pegou e pararam Pararam a viatura Pararam e deixou eu correr E eu fiquei correndo Igual um louco Mano Mano Eu lembro que eu Nossa Corri igual um louco E o Leandrinho Dias Falou Digo O que você acha Da mídia Que manipula muito A cabeça das pessoas Dizendo Que Linchilene Serol É um crime Sendo que o governo Só proíbe E não contribui Com nada Para nós pipeiros Fala sobre esse assunto Por favor Manda um salve Já é no vídeo Abraços Salve Leandrinho Dias Ah o que eu acho Cara Que Tá certo de proibir Nas vias Que são movimentadas Tipo perto de avenida Perto de Local Muito movimentado O que eu acho Que deveria fazer Pra isso acabar É pipódromos Em cada cidade Em cada região O André Cardos Falou sim E eu digo Tá me vendo Sim Tô te vendo Olha o que ele falou E eu digo A pergunta é Serol clássico de vidro Cola e água Um pouco de pasta de dente Ó tem pasta de dente Aqui ó Cola E com cola Fica bom Serol seu Pode ficar com pasta de dente Vai ficar refrescante O Gustavo Albuquerque falou Salve Digo O que você vai fazer Quando você chegar A 500 mil inscritos Vou falar obrigado E eu acho que eu vou chorar Um pouco E a pergunta aqui Do Alisson Pierre Como você se sente Quando está soltando pipa Ah Eu sinto Alegria Felicidade Diversão Valeu O Julio Neto falou Perguntou Como foi a sensação De cortar A primeira pipa Foi da hora moleque Você fica tremendo Sei lá Uma sensação boa Você fica tremendo E dá vontade De gritar De zoar O Vinicius Pová Perguntou O Youtube Mudou sua vida Para melhor Eu posso dizer que sim Porque Conheci muitas pessoas Que gostam Do que eu gosto Que é soltar pipa E Me abriu muitas portas O Guilherme Eduardo Falou Eu consigo cortar Mas dando o concerol E acabei de soltar agora Não foi pergunta Mano Ô parça Não foi pergunta Parça As ideias Não foi pergunta Mano Como que eu vou Responder isso aqui Não foi pergunta O Vitor Augusto dos Anjos Perguntou Qual a técnica Que você usa Para cortar pipa A técnica Eu uso É assim moleque Descarregada Não toque Mas descarregar pouquinho E quando eu estou Com pipa De fibra 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 assim Em cima e embaixo Eu puxo Fibra E bambu Deu para vocês entenderem? Fibra Fibra E bambu Porque quando você puxa Por baixo Ela murcha E A pressão vai na linha Nem estica Velho Você nem sente a linha do cara O Dica é desumilde Não fala com nós Mentira Quando eu consigo Falar Eu falo com todo mundo Moleque Salve para você Salve Felipe É nóis E rapaziada Essa pergunta aqui Do Marcos Paulo Já matou alguém? Bom Já que você Tocou no assunto Já Já matei uma pessoa Já E ela chamava Fome Valeu rapaziada E eu matei a fome Com pão Mortadela Guaraná Sempre que eu Quase todo dia Eu mato essa pessoa Ela se chama Fome moleque Se tiver lasanha Se tiver arroz Se tiver feijão Tubaina E é nóis que tá Ó Isso você já sabe Isso foi na sua cidade Rapaziada O Digão curte Tubaina Pão E mortadela Moleque E é só isso aí Para nós matar a fome E respondendo a sua pergunta Valeu? O Matheus dos Santos Rufino Perguntou Digão Quem solta a pipa melhor? Os cariocas Ou os paulistas? Ó Os cariocas Tem a qualidade deles Os paulistas Tem a qualidade deles Mas quem ganha isso? É só o mundo da pipa O Diogo Pereira Perguntou Você cortaria seu cabelo Com uma pipa Aqui atrás? De novo? Sim Agora eu vou fazer duas Uma dando retão E a outra Catando na rabiola A pergunta do Lucas Bob Qual chilena Que você acha melhor? Ah Lucas A chilena que eu acho melhor Não tem nenhuma Pra mim A linha melhor É as linhas que são Brasileiras As linhas que são do Brasil Do Richard Gabriel Que dia você vai vir Para a Marília SP? Ah velho Acho que no final do ano Eu vou aí Eu acho O Eduardo Marcel Manda salve Pros pipeiros de Fortaleza Salve aí Pros pipeiros de Fortaleza Muita firmeza Beleza Os caras assistem os vídeos Do Diogo com certeza Ó Ensinar pra vocês Como não deixar os dentes amarelos Nos vídeos Ó Você vai pegar uma garrafa Vai pegar o rótulo dela Entendeu? E Você vai pegar E tem o rótulo dela Você vira o rótulo dela assim Ó E coloca na boca Ó Ó a mágica Aí moleque É nóis moleque Aí rapaziada Vamos deixar um like aí Vai lá no face E curte a página do Digo Digo do Relo Showman Se inscreve no canal E deixa um like Se você gostou desse vídeo Valeu rapaziada Se você tá vendo esse vídeo no face Deixa um like aí embaixo Curte E se tá vendo no YouTube Deixa aquele like Valeu rapaziada Um beijão E um abraço moleque Tchau E deixa sua pergunta aí Porque eu posso selecionar ela E responder no próximo vídeo Tchau Tchau Vêi mon soutien Tchau